Qual é o ritmo de adesão do segmento financeiro à transformação digital? De maneira generalizada, a gente tem observado que o setor financeiro tem entrado na jornada de transformação digital com força. Alguns segmentos mais rapidamente, outros mais lentamente. A gente percebe que os bancos, por exemplo, principalmente os grandes bancos, têm muito bem traçado o seu plano de transformação digital, a adesão das novas tecnologias, a segmentação que é feita dentro das suas organizações favorece a adoção e a transformação. Enquanto outros negócios, como por exemplo seguradoras, apresentam uma velocidade um pouco mais lenta, mais tradicionalista, uma cultura um pouco mais arraigada aos modelos, vamos dizer assim, tradicionais de negócio. Meios de pagamento por si só também tem uma jornada muito rápida, com a experiência do cliente sempre sendo uma preocupação muito grande. Então eu acho que de maneira geral o setor financeiro sim, aliás no estudo que nós acabamos de entregar agora ao mercado, o setor financeiro está à frente dos outros setores da economia brasileira, quando comparado em torno de 10 a 15% mais acelerados em adoção da transformação digital do que os outros segmentos. Quando a gente fala em transformação digital, a gente fala dos canais digitais, a gente fala de redes sociais e a gente fala de outras maneiras de comunicação, além do call center, do atendimento. Os bancos estão sabendo usar as redes sociais, por exemplo? Sim, eu acho que todos, a maioria das empresas do setor financeiro tem hoje a sua presença estabelecida nas redes sociais. A grande pergunta que se faz é qual é a efetividade disso em termos de conhecer um pouco mais sobre o seu cliente, conhecer um pouco mais sobre as aspirações do seu cliente, a personalização de produtos e serviços que pode ser direcionada a eles. Também transformando essa participação em oportunidades de negócio. Então, não é só fazer divulgação de produtos e serviços, mas é a possibilidade de você conseguir oferecer, por exemplo, novos produtos e novos serviços com base no momento de vida e na experiência que determinada pessoa, determinado cliente possa estar enfrentando naquele momento. Essa personalização, ela ainda me parece, pelos dados da pesquisa nossa, ainda a desejar, ainda com o campo para evoluir bastante grande. E outro ponto interessante que chamou a atenção na pesquisa é que, apesar de a grande maioria estar estabelecida nas redes sociais, poucas empresas ainda, por exemplo, monitoram a sua reputação nas redes sociais, que é um fator muito importante. O poder de disseminação de informações e opiniões nessas redes é muito forte, a velocidade é impressionante. E as tecnologias necessárias para fazer a monitoração de sentimentos nas redes sociais, sobre sua marca, seus produtos e serviços, é uma coisa que já está disponível há bastante tempo. O que você acha que as empresas estão andando de uma maneira mais lenta nessa questão de cuidar da reputação no digital? Eu acho que tem um pouquinho do aspecto cultural. Eu acho que tem o aspecto das priorizações de negócios. O que a gente percebe é que as empresas têm priorizado muito a experiência do cliente. E, às vezes, nessa seleção de objetivos, nessa seleção de prioridades, algumas acabam sendo mais reativas e menos proativas do que outras. Existe uma tendência forte, realmente, de criar novos canais de comunicação para o usuário, que eles tenham a mesma experiência dos diversos canais, para que eles tenham a mesma... Inclusive, em algumas soluções, aparece a portabilidade dos canais entre si, garantindo que, por exemplo, um atendimento de um cliente que começa através de um chat, através de um bate-papo, ele consiga migrar pelos diversos canais evoluindo, sem perder o histórico, sem perder a linha de ação daquilo que foi estabelecido. Então, tem, de fato, uma preocupação muito grande com a experiência do cliente. E eu acho que isso é a questão de priorização. Foi por aí que as empresas optaram em estabelecer as suas estratégias. O mobile banking está disparando. A pesquisa da FebraBank colocou isso. Hoje é o canal campeão, onde acontecem transações financeiras e as buscas financeiras. O mobile banking é o caminho da inclusão financeira? É o caminho de se levar o banco para as classes menos favorecidas, as classes C, D e E? Nós tivemos essa discussão ontem. Não há dúvida que ter acesso é um fato importante, é um ponto importante. A pergunta que eu faço, em contrapartida, é será que a pessoa que hoje tem dificuldade de se bancarizar, ela vai conseguir se bancarizar só porque ela tem acesso ao banco através de um smartphone? Então, existem parâmetros que são importantes com relação ao alcance e à logística. Eu acho que o cliente que vai ser atingido nesse primeiro momento é o cliente que, por algum motivo, não tem a acessibilidade aos serviços bancários, mas tem a possibilidade de usar o seu smartphone e, portanto, ser incluído nesse processo. Agora, será que todos os que não têm hoje a possibilidade de se bancarizar, mesmo não tendo um smartphone, tem condições de fazê-lo? Essa é a pergunta que fica. Sem dúvida nenhuma, é um avanço. De fato, os bancos na área... Aliás, a tecnologia mobile é a tecnologia que eu diria mais disruptiva de todas elas, porque ela gradativamente elimina os intermediários, dá acesso direto às pessoas que são seus clientes, permite que você capture informações, dados, diretamente da pessoa, da fonte, e isso é uma informação muito valiosa para entender o seu cliente, personalizar produtos e serviços para ele. E eu acho que os bancos estão avançando nessa estratégia de maneira positiva. Agora, se a tecnologia vai viabilizar a inclusão e a bancarização dos recursos, das pessoas que hoje não estão, acho que ainda é um ponto de interrogação. Falando em ponto de interrogação, é possível vislumbrar os próximos 10 anos da tecnologia? Bom, nós, enquanto consultoria, divulgamos vários estudos, e uma das análises que a gente fez recentemente é que nos últimos 10, nós avançamos o equivalente aos últimos 30. E nós acreditamos que nos próximos 10, nós vamos avançar o equivalente aos últimos 50. A velocidade com que a tecnologia modifica, se modifica, se integra, a facilidade e o alcance que se tem hoje aos clientes, as cadeias de valor, sem dúvida nenhuma, vão mudar a maneira de se fazer negócios. Eu acho que tem uma série de paradigmas. Alguns princípios, obviamente, eles não vão ser alterados por causa da tecnologia. Mas novos modelos de negócios, com certeza, vão surgir com muita rapidez. E a possibilidade de você gerenciar a inovação de maneira efetiva, ter adaptabilidade, flexibilidade, para poder integrar esses novos modelos de negócios à cadeia de valor que você já tem hoje, é, sem dúvida nenhuma, um aspecto de sobrevivência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.